Qual cartão é melhor? O Clique lá do Itaú ou os cartões emitidos pelo Banco C6? Nesse vídeo aqui, a gente vai fazer uma batalha entre esses cartões. De um lado, a gente tem o cartão Clique emitido lá pelo Banco Itaú. Vale dizer que existem duas versões desse cartão. Uma versão que não pontua e que também não tem anuidade, essa versão não é interessante para a gente. E a outra versão que tem anuidade e que pontua, e pontua muito bem, por sinal, a gente já pode falar disso. Este aqui sim é interessante para a gente. Este cartão é emitido na bandeira Visa e também na bandeira Mastercard. Você pode escolher a melhor para você. A gente vai comparar este cartão aqui, Clique do Itaú, que é um cartão Platinum, com os cartões lá do Banco C6. A base de comparação do vídeo todo vai ser o cartão do C6 Platinum para a gente comparar dois Platinus e para a gente ser justo aqui. Eu sei que é uma coisa que vocês sempre pedem para mim. Então, quando a gente chega lá na parte de pontuação, eu vou comparar aqui todos os cartões do C6, desde o básico até o cartão C6 Carbon, com as pontuações lá do cartão Clique do Itaú também, para vocês saberem qual é o melhor. Todos os cartões do Banco C6, eles são emitidos na bandeira Mastercard, somente na bandeira Mastercard. Então, vamos embora para fazer essa comparação aqui. Eu sei que vocês vão gostar bastante. Se você é novo para aqui, aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você sempre ficar por dentro de vídeos de dicas e novidades, como é que vocês vão ver aqui neste vídeo. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui fazendo a primeira comparação, que é o programa de fidelidade. Então, vamos começar aqui pelos cartões do C6. Todo o cartão do C6, ele pontua lá no Atomos, que é o programa de fidelidade do Banco C6. As características principais desse programa são as seguintes. Lá no Atomos, os pontos que você acumula com qualquer cartão do Banco C6, eles não expiram. Todos os cartões do Banco C6, eles acumulam acima da média do mercado, principalmente se você tem o acelerador de pontos. E vale aqui uma curiosidade interessante do Banco C6, que a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Se você gasta um determinado valor por mês, dependendo do quanto você gasta, não adianta você pegar um cartão superior, porque você vai pontuar menos do que se você tiver um cartão inferior. Isso aqui é muito interessante do Banco C6 e deixa ele muito atrativo. A gente vai ver isso na prática daqui a pouquinho. Que viagem é essa, velho? Um outro ponto interessante aqui também é que os cartões do Banco C6, ele tem os aceleradores, que podem te ajudar a turbinar o teu acúmulo de pontos. Vale lembrar aqui também que o C6 tem investido no seu programa de fidelidade, só que é uma característica muito boa do Banco, que eu particularmente gosto bastante. Então, desde o seu lançamento, o C6 tem modificado o programa dele, ele tem mexido, ele tem melhorado cada vez mais o programa Atomos. Isso aqui é muito bom. Tem histórico com promoções de 100% de bônus para todas as aéreas que o C6 tem em parceria. Lembrando que são elas, TudoAzul, Latam Pass, Smiles e Atap Miles & Go. Teve uma mudança recente e não foi tão boa assim. E a Atap agora, o mínimo de pontos que você precisa ter para transferir é 50 mil. Ficou bem alto. Para todos os outros, continua baixinho, eles até reduziram, inclusive, está bem tranquilo para você conseguir. Agora, vamos lá para a outra ponta do ringue. A gente tem o cartão Clique, ele acumula pontos lá no programa IUP, que é um dos principais programas de fidelidade lá do Banco Itaú. O Itaú tem vários, mas a maioria dos cartões pontua lá no IUP. Então, este é o programa principal do Itaú. Lá no IUP, você consegue acumular os seus pontos com os gastos do seu cartão e você também consegue acumular com parceiros que o IUP tem dentro do seu próprio site. Então, você pode fazer compras dentro do site do IUP, comprar produtos, enfim, o que você precisar. E aí, você vai ganhar pontos adicionais para cada real que você gasta. O IUP, ele costuma fazer promoções com esses parceiros para você ganhar pontos turbinados. Não tem nenhuma promoção muito agressiva, mas tem essas promoções. O IUP também tem histórico para você transferir os seus pontos com até 100% de bônus e tem esse histórico também para todos os parceiros que são os mesmos parceiros lá do Banco C6. Smiles, TudoAzul, LatamPest e TAP, Miles & Go. E lá no IUP, o mínimo que você tem que ter para transferir é um pouquinho menor do que lá para o C6. Os dois não é uma quantidade muito grande de pontos que você precisa ter, mas no IUP é bem menor, se eu não me engano, a partir de um ponto que você já pode transferir. Então, em relação ao programa de fidelidade aqui, os dois programas são muito bons. Então, na minha opinião aqui, entre os dois programas de fidelidade, o Atomos acaba tendo uma ligeira vantagem em relação ao IUP. Bom, vamos falar agora de benefícios. Lembrando aqui que os cartões do C6 são na bandeira Mastercard e os cartões lá do Clique, eles podem ser tanto Master quanto Visa. Então, quando é Master, aqui lembrando que a gente vai comparar com o C6 Platinum, quando é Mastercard, os benefícios são os mesmos. Basicamente, a gente está falando aqui que você pode ter o seu cadastro lá no Surpreenda da Mastercard para você conseguir acumular pontos em todas as suas compras. Aqui a gente não está falando de pontos que viram milhas, e sim de pontos em um programa específico da Mastercard Surpreenda. Você tem acesso ao concierge, você pode solicitar ali algumas pequenas ajudas ali no seu dia a dia. Você tem assistência médica internacional, o seguro viagem, e você também tem seguro veículo em viagens, tá? Basicamente, esses daqui são os benefícios quando a gente fala do Mastercard Platinum. Agora, só para o Clique agora, quando a gente vai para a bandeira Visa, pode ser na Master, que são esses benefícios que eu acabei de falar, e também pode ser na Visa. Na Visa, você tem, similar ali ao Surpreenda, você tem o Vai de Visa, que você pode ter desconto ali em várias lojas, você tem assistência médica em viagem, o seguro viagem, você tem acesso ali ao Visa Airport Companion. É um aplicativo que você pode utilizar em aeroporto para você ter desconto em restaurantes, em lojas, você tem teleconsultas, enfim, você tem algumas facilidades que esse aplicativo pode te dar. Você também tem acesso ali ao Concierge, você tem garantia estendida, proteção de compras e proteção de preço. Basicamente, são esses os benefícios. Quando a gente vai para a pontuação, o Clique tem uma pontuação muito interessante, porque ele pontua por real, né? Então, a cada R$3,00 que você gasta, você ganha um ponto lá no Clique. A anuidade do Clique é de R$214,80, e é uma anuidade negociável. Pouca gente sabe disso, mas muita gente, muitos alunos meus conseguem a isenção nesse cartão, então, vale a pena tentar, porque é um bom cartão. É um cartão de nível Platinum que tem bons benefícios e que pontua muito bem lá no IUP. Quando a gente fala do C6 Platinum, você pode ter um plano acelerador ou não ter um plano acelerador. Então, vamos lá. Sem acelerador, este cartão pontua R$0,05 para cada real que você gasta. É muito pouco, mas tem um custo zero, ele não tem anuidade nenhuma. Mas, sendo do Platinum, tendo o cartão Platinum, você pode contratar um plano acelerador especial, que é o Platinum. E aí, você vai pontuar 0,4 para cada real que você gastar. Isso aqui vai dar uma pontuação oito vezes maior do que a pontuação normal ali do cartão C6 normal. Existe um custo desse acelerador que é de R$40, mas se você gastar R$4.000 no mês, você não paga esse acelerador, deixando esse cartão com uma pontuação muito interessante, mas muito interessante mesmo. Isso aqui, eu vou mostrar na prática para vocês agora, em uma planilha que eu montei aqui para fazer a comparação do Clique com todos os cartões do C6, incluindo o Platinum. Então, vamos lá dar uma olhada. Bom, então vamos lá. Quais são os cartões que a gente está falando aqui? Primeiro, o cartão Clique do Itaú, ele pontua um ponto para cada R$3 que você gasta. Depois, tem o cartão básico, o cartão sem acelerador nenhum, ele pontua só 0,05 para cada real que você gasta. É uma pontuação muito baixinha. Tem o primeiro acelerador aqui, o C6 mais pontos, ele pontua quase seis vezes mais do que o C6 normal. Ele pontua 0,28 por real. Depois, tem o C6 mais pontos. Ele pontua a mesma coisa, mais 600 pontos no mês. Aqui é bem interessante esse plano. É o antigo C620 que a gente conhece, mas o C620 era só 400 pontos adicionais. Aqui subiu para 600. A gente tem o C6 Platinum, que é aquele 0,4 por real. E a gente tem o C6 Carbon, aqui ele já pontua por dólar, mas é uma pontuação de 2,5. Legal, como é que fica essa pontuação? Olha só, se você gastar R$1.000, quantos pontos você vai ganhar? Se você gastar R$2.000, quantos pontos você vai ganhar? R$3.000, R$5.000 e R$8.000. Olha só que interessante. Vamos começar aqui com R$2.000, por exemplo. Se você gasta R$2.000, o plano mais interessante para você, quando a gente fala do C6, é aqui o C6 mais bônus. Então, a gente está falando aqui de R$1.160. Olha só, você está apontando quase o dobro do que o cartão clique. Então, acaba ficando aqui bastante interessante. E lembrando o seguinte, o cartão clique, ele é um cartão Platinum que tem mais benefícios. Todos esses cartões aqui são cartões básicos do C6 que praticamente não tem benefícios. Então, ele só seria equivalente em relação a benefícios quando a gente fala aqui do Platinum ou do Carbon. O Carbon, ele seria superior a benefícios, mas muito igual aqui seria ao Platinum. Mesmo assim, olha só, no Platinum, você pontuaria um pouco mais. Mas aqui, no C6 mais bônus, você pontuaria muito mais. Seria mais interessante. Conforme a gente vai subindo, olha só, vamos subir aqui para R$5.000. O que fica mais interessante? O Carbon, depois fica empatado aqui, olha só, aqui é a virada, né? Do C6 mais bônus para o C6 Platinum e depois vem aqui o clique do Itaú. Então, quando a gente fala de pontuação, os cartões do C6, eles acabam sendo mais interessantes. Claro, os cartões que têm acelerador, eles acabam sendo mais interessantes do que o cartão clique do Itaú. Mas também, só a partir aqui do C6 mais bônus, porque do C6 mais pontos, ele pontua menos do que o clique do Itaú. E aí, o que é mais importante para você? É você pontuar mais ou você ter mais benefícios? Entre esses dois cartões aqui, o C6, pensando em todos os cartões do C6 e o clique do Itaú, com qual desses dois você ficaria? Qual desses cartões você escolheria? E por quê? O que pesa mais para você? Pontuação ou benefícios? Então, é isso aqui. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha curtido e eu vejo você no próximo. Fui!